O que é a arma, a gente vai gastar Chegou aqui fazendo a improvisação E eu sou guerreiro, batalhando Tá entendendo como que eu vou aqui mostrar gastando Que eu sou brasileiro e não desisto nunca Já tô preparado pra lá chutar sua ponta Porque eu já cheguei e mostro a poesia Sou guerreiro e matou um leão com o xia Bem devagarinho pra você poder entender É assim que freestyle acontece, R.A.P Ritmo e poesia branda Não adianta, parceiro, que agora eu vou chegar Com a demanda de vários pensamentos bons Pra ver se você também consegue me responder em cima dos sonhos Agora quero ver segundo round Vamos ver se vai rolar vários trap com beat underground Mas independente disso eu já sei que quem venceu Não fui eu nem foi você Esse é o papo Esse é o papo Quem? Cala a boca, D.K. Você vem dormindo na banda e estando no colo da coroa Cala a boca, mano É de pernaval do biscoito, hein? De biscoito? É Aí, maralha Se gol do round não importa se é crap Se afirmou até como um Você fala meu mano que importa o beat Você não vai representar em nenhum Porque você não representa Você pega o mic e se ausenta Meu mano, eu sabia que nem tenta Você bate de frente comigo E agora você sabe librar, se aposenta Ô, Jaiô, tanto faz Meu mano aqui, eu sou sagaz Ai, Jaiô, que porra de nome é esse? Meu mano, é um dos servos sétimos de satanás Porra, eu tenho que ser meu bebê Meu mano, deixa logo eu te dizer Acompanho o beat só pra matar você Porque meu mano, eu mando aqui no Procd Ai, Jaiô, puta que paiu Ninguém gritou, meu mano Melhor voltar lá pro The Voice Brasil Valeu, Carlinhos, não E aqui é banque, banque, não tem venta Que deficiente, meu mano, mas eu parto pra cima Você sabe que eu mando na rima Sabe que agora é que vai ter banque Não mando ataque, não tem resposta Tranquilo, eu te mato com dois ataques Entendeu? Não adianta até clicar Porque você sabe que eu faço a métrica E no freestyle sabe que você é média Volta o seu cabelo tipo uma serra elétrica A gente pega no beat E sabe, faz uma chacina aqui Meu mano, não tem se proceder Você sabe quem você vai perder Deixa eu te dizer Ai, Jaiô, que sinônimo Mano, aqui de eu te dizer Eu acompanho no meu flow Tranquilão Volta pro asilo Que eu te mostro O que é que é flow Inovação Isso é inovação É a ideia na frente Você não sabe por que tu não é inteligente Ai, se você soubesse Sabe que eu te respeitaria Mas nisso, mano, você perece Você perece Meu mano, eu chego Sabe no freestyle É que eu não aconchego Chego no freestyle É que eu viso Velho pra caralho O adialho Usando brinquinho de divo Eu nem tô te entendendo Eu chego no freestyle Mano, somente desenvolvendo Sabe por que, meu mano? Essa é a tropa de choque Você é fraco pra caralho, mano Representa o rap, funk e rock Representa o que você quiser, mano Em cima dessa levada Representa o funk, rock Parceiro aqui Acho que ninguém te perguntou nada Fica quieto E agora você vai passar mal Porque eu vou chegar em cima E te matar no instrumental Porque você veio aqui e deu pala Sou velho pra caraca Vou matar o novinho andando de bengala Em cima desse rap E rima de novo não parceiro É rima inovada Pra acabar com o moleque Não adianta fazer inovação Não adianta fazer assim O que adianta você chegar Renovando na sua rima Se todas elas que cê lá Que são ruins Não tem como querer Vim batalhar comigo O que? Pois assim foi Procurar o que? Cera dentro do teu ouvido Ah, não adianta Porque você tá olhando assim Pensando O que que eu tô fazendo Brinquinho de divo E olha que o brinquinho de divo Está te vencendo Então não adianta Procurar catando a remela Porque você é mesmo Um mendigo feio Sequela É o bicho Essa é a rima Essa é a rima Vamos pro barulho Vamos pro barulho Barulho pro MC Jair MC Knush MC Knush Campeão dessa edição Isso não é freestyle Vão todo derrima Tua Tua Tua